Música Deputados cearenses desaprovam o veto da presidente sobre a inclusão de municípios no semiárido. A audiência pública debate a integração do transporte público na região metropolitana de Fortaleza. Tramita no Senado o projeto que modifica o tempo de internação de menores que cometem crimes graves. Mudança do cálculo do fundo de participação dos municípios preocupa prefeitos cearenses. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2015, e está começando o primeiro expediente. Música Bom dia. A presidente Dilma Rousseff vetou parte de um projeto do Senado que incluía mais de 70 municípios na região do semiárido nordestino. O assunto repercutiu no plenário 13 de maio. No final de maio passado, os senadores aprovaram proposta incluída no texto da medida provisória, que incluía 74 municípios na região semiárida nordestina, reconhecida pelo governo federal. Desse total, 32 municípios são cearenses. A matéria foi encaminhada para a presidente Dilma, que vetou, apesar de diversas articulações do senador José Pimentel, do PT cearense, no Congresso Nacional e junto ao governo, para garantir a inclusão. Na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Mesquita foi à tribuna para protestar contra o veto. Ela vetou a inclusão desses 32 municípios, com o argumento do ministro da Fazenda, que esses 32 municípios desconsideravam o aspecto ambiental. Ora, se os municípios não acercam pelo quatro anos seguidos, ainda se dizer que se desconsideram o aspecto ambiental. E falou ainda do impacto que haveria no Fundo Constitucional do Nordeste no FNE. Municípios incluídos na região semiárida têm acesso a políticas públicas e financiamentos governamentais diferenciados, compatíveis com a situação hídrica local. São beneficiados com desconto de 25% na taxa de juros dos financiamentos com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. Com o veto, eles saem perdendo. A situação competitiva que nós teríamos aí para nos integrar na luta por melhores dias para esses municípios que fazem parte principalmente da área litorânea do estado do Ceará, é frustrada nesse momento. A saída realmente é nos colocar, os nossos parlamentares do estado do Ceará se postando contra essa atitude do poder executivo para que os municípios cearenses possam ter os estímulos necessários para o desenvolvimento através dessa inclusão dos municípios do semiárido cearense nordestino. Deputados avaliam o resultado da pesquisa sobre a educação pública no estado. Os índices de alfabetização melhoraram, segundo o Ex-PAS, sistema permanente de avaliação da educação. Entre 2013 e 2014, a melhora na alfabetização das escolas públicas cearenses representou 5,5%, segundo dados do Ex-PAS, o sistema de avaliação da educação. Em matemática e português, os alunos do quinto ano também tiveram uma melhora significativa. Passaram-se quase 10 anos para que essa criança que hoje está no início da sua formação pedagógica reflita em dados objetivos do Ex-PAS Alfa. O programa de alfabetização da idade certa, o PAIC, que foi lançado pelo governo Cid Gomes, está sendo redesenhado pelo governo Camilo Santano. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, o objetivo é melhorar o PAIC para ampliar as suas conquistas. Os resultados positivos já alcançados pelo PAIC no Ceará atingem alunos até a quinta série. Mas a Secretaria quer mais, quer estender os benefícios e as conquistas para estudantes do nono ano da rede estadual de ensino. O deputado Daniel Oliveira afirma que as conquistas ainda são poucas, pelo muito do que foi investido na educação pública estadual. Chega o resultado dessas questões um avanço pífio, além de uma retração naquilo que é mais importante, a nota dos alunos, que decresceu de 3,4 para 3,3. Considerando os 184 municípios do Estado, a pesquisa do SPAES mostrou que 11 municípios cearense estão em situação satisfatória na educação e 173 em posições desejáveis, mas que precisam melhorar. Nós temos muito ainda a caminhar, o nosso país ainda está na nota de avaliações internacionais, ainda não é uma classificação muito baixa e, portanto, nós estamos alcançando metas, mas nós precisamos avançar muito para podermos conquistar uma escola de qualidade para a nossa juventude e para as nossas crianças. De hoje até o próximo sábado, o Shopping Benfica e o Corpo de Bombeiros realizam a Semana de Prevenção e Combate ao Incêndio. Haverá exposição do acervo exclusivo da instituição militar, ações educativas e apresentação da banda de música da corporação. O repórter Jânio Alves tem mais informações ao vivo. Bom dia, Jânio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa semana não será apenas uma semana para a campanha educativa de como você deve se prevenir contra incêndios em sua casa, em sua residência, nas proximidades, os cuidados que você deve ter para evitar problemas com o fogo, principalmente nos domicílios, cuidados com as crianças ao manusear fogões, mas também vai ser uma semana intensa para mostrar à população cearense que equipamentos os bombeiros usam, quais são as novas tecnologias, o guardamento, as viaturas, os equipamentos da rotina do dia a dia dos bombeiros. Para falar mais sobre esse assunto, sobre a semana e a programação, a gente convidou aqui o Coronel Ricardo Rodrigues, que é chefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros do Ceará. Bom dia, Coronel. Bom, essa campanha de prevenção contra incêndio, ela é permanente, mas ela se intensifica agora durante a semana? Certamente. É o que nós chamamos de Semana Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio, onde tem um dos pontos fortes, que é exatamente o dia 2 de julho, no caso amanhã, que é o dia nacional dos corpos de bombeiros. Então, nesse momento, nesse período, a gente reforça, não só essa questão educativa, essa questão ilustrativa sobre prevenção e combate a incêndio, sobre primeiros socorros, mas também expõe um pouco mais sobre a própria corporação. É o momento onde a sociedade pode conhecer mais e melhor o nosso Corpo de Bombeiros, que é um parceiro sempre pronto a ajudar a qualquer membro da sociedade cearense. Falando nesse aspecto, já que a campanha educativa, todo mundo já sabe o que deve ser, aliás, a maioria das pessoas, é sempre bom a gente reforçar o que deve ser feito para combater, vamos ao aspecto curioso. O Corpo de Bombeiros do Ceará, ele está equipado para efetivo combate de pequenos e até incêndios de grandes proporções? Sim, nós estamos sempre adquirindo novos equipamentos, novas viaturas, novos materiais, no sentido de nos aprimorarmos e de nos municiarmos do que for necessário para ter esse trabalho de combate a incêndio. Mas nós enfocamos muito a parte proativa, a parte de orientação, a parte de educação, onde a sociedade é uma parceira, no sentido de que não haja nenhum sinistro, de que não haja nenhum problema, ou que pelo menos minimize, no caso dele vir a ocorrer. Então, é uma preocupação constante, de tal modo que o Governo do Estado já adquiriu agora recentemente novas viaturas, está distribuindo não só aqui na capital, mas no interior do Estado, tudo no sentido de resguardar, de dar segurança ao povo cearense. Então, quem for ao shopping vai ver aquelas roupas que vocês usam, com capacetes, assim, para entrar no fogo rigoroso, vão ver também aquelas escadas magidas, aquelas viaturas, também vai ser possível ver isso lá ou não tem espaço? Bom, nós teremos uma viatura de grande porte, que estará lá de fronte ao shopping Benfica, e vários dos nossos equipamentos. A pessoa vai poder estar convidada a ir ao shopping Benfica e conhecer vários dos nossos equipamentos de mergulho, equipamento de mergulho autônomo, equipamento de busca e salvamento, equipamento de atendimento para o hospitalar. Ou seja, é um mundo, um novo universo, que as pessoas podem ir para conhecer mais e melhor, terão instruções com os nossos bombeiros lá, e poderão, assim, conhecer mais ainda do nosso Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Já começa hoje? Já começa hoje. Nossos equipamentos já estão lá. Tem distribuição de cartilhas orientativas também? Tem, nós vamos ter alguma distribuição de informações, lá vai ter bombeiro permanentemente, dando todas as informações necessárias a todas as pessoas que tiverem qualquer curiosidade sobre o Corpo de Bombeiros. A partir de que horas agora a gente já pode ir? Já pode ir. Agora, pela manhã, quando o shopping abrir, já está tudo pronto lá, esperando por você, cidadão cearense. Obrigado, Coronel, pela sua participação mais uma vez aqui no primeiro expediente. Volto sempre com novidades para a gente. E a gente agora volta ao estúdio. É com você, Tiago. Ainda nesta edição, tramita no Senado o projeto que modifica o tempo de internação de menores que cometem crimes graves. Câmara dos Deputados rejeita a proposta de emenda constitucional que previa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Nós voltamos em um minuto. Jornal Assembleia Os fatos que marcam as principais decisões políticas Os assuntos que pautam as discussões no Plenário 13 de Maio O dia a dia do Legislativo O resumo dos pronunciamentos As notícias mais importantes da capital e do Estado Tudo isso e muito mais você confere todos os dias no Jornal Assembleia às 10 para as 7 da noite Na TV Assembleia, canal 30 A TV do nosso povo Existem pessoas que sabem que a educação está dentro e fora das escolas que mudam nossa realidade com atitudes simples no dia a dia Pessoas que usam a educação para realizar sonhos e garantir um futuro melhor para as crianças e jovens do país Essas pessoas são educadoras Você também pode ser um educador Conheça essas e outras histórias em www.cincoatitudes.org.br Todos somos educadores Tramita no Senado um projeto que propõe modificar o tempo de internação de menores que cometem crimes graves A medida é uma alternativa à proposta de redução da maioridade penal e tem o apoio dos parlamentares cearenses O tema da redução da maioridade penal que divide opiniões em Brasília também já chegou aqui na Assembleia Mas para os deputados Capitão Wagner e Carlos Matos um projeto que tramita no Senado e aumenta o tempo de internação dos menores pode ser uma alternativa viável O projeto é de autoria do senador José Serra do PSDB de São Paulo e estende para 8 anos o tempo de internação Nesse período o menor teria acesso a programas de escolarização e profissionalização Para o deputado Carlos Matos é preciso punir os adolescentes mas também enfrentar as causas da violência Nós precisamos estudar as causas desses efeitos Combater só os efeitos ele é uma coisa que gera aprovação popular mas não resolve o problema Mas uma punição maior é necessária porque um jovem que cometeu um crime desse ele precisa ser profundamente reeducado O deputado Capitão Wagner diz que a sociedade não aceita mais a impunidade de menores envolvidos com crimes graves Não adianta a gente aprovar uma redução da maioridade penal ou aprovar essa ampliação da internação do jovem como prevê o projeto do senador Se a gente não tiver efetividade se a gente não tiver a recuperação desses jovens se a gente não tiver tanto um trabalho preventivo como também um trabalho repressivo Vários estudantes estiveram na Assembleia Legislativa na manhã de terça-feira Eles protestaram contra a redução da maioridade penal que foi votada ontem em Brasília O grupo de estudantes entrou nas galerias do Plenário 13 de Maio no meio da sessão Com faixas e cartazes eles protestavam contra a votação da proposta de emenda à Constituição sobre a redução da maioridade penal marcada para esta terça-feira na Câmara Federal Com gritos de ordem os estudantes interromperam os pronunciamentos dos deputados Não, 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 não A mesa diretora pediu por diversas vezes que os estudantes respeitassem os oradores A sessão acabou sendo suspensa e um grupo foi recebido por uma comissão de deputados para o diálogo sobre os motivos que levaram os estudantes ao protesto A gente acredita que é um retrocesso essa implementação e nós somos terminantemente contra a redução e contra a flexibilização do ECA Nós não queremos mais anos de crianças e adolescentes em sistemas de ressocialização Nós queremos investimento na educação nós queremos investimento na cultura no lazer nós queremos segurança pública de qualidade e não, na verdade, o embrutecimento da segurança Ficou acertado que um manifesto escrito pelos manifestantes seria lido em plenário e eles se comprometeram a não interromper a sessão O deputado Tim Gomes primeiro vice-presidente da casa participou do diálogo Os estudantes querem alcançar o objetivo deles que é uma marcha pelo que eles defendem A Assembleia vai ajudar nesse sentido vai participar da marcha com eles A sessão foi retomada O documento dos estudantes foi lido pela deputada Bete Rose O deputado Renato Roseno comemorou a vitória do diálogo A Assembleia tem posições diferentes sobre a redução da idade penal Tem aqueles que são favoráveis eu sou absolutamente contrário outros aqui também são contrários Fazer o debate mas não só fazer o debate da idade penal fazer o debate sobre as políticas para a juventude A saída para os sistemas relativos à violência e juventude não é mais cadeia é mais política é para a juventude e mais justiça A Câmara dos Deputados rejeitou já na madrugada de hoje a proposta de emenda constitucional que previa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade para os crimes considerados graves A proposta recebeu 184 votos contra, 303 votos a favor e 3 abstenções Por se tratar de uma emenda constitucional eram necessários 308 votos a favor para que fosse aprovada Como o texto rejeitado foi um substitutivo apresentado pelo relator Laerte Bessa A Câmara poderá votar ainda nesta quarta-feira a proposta original que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para todos os crimes e não apenas para os crimes hediondos e outros tipos considerados graves Vamos agora ver um resumo das atividades da Assembleia para esta quarta-feira e como será a sessão plenária de hoje Jânio Tiago, durante a sessão plenária de hoje haverá leitura de dois projetos de lei de autoria dos deputados David Duran e Zé Hilton Brasil Também haverá leitura de três projetos de indicação de autoria da deputada Raquel Marques autoria do deputado Ferreira Aragão e do deputado Naomi Amorim Haverá leitura também de um projeto de resolução de autoria da deputada Raquel Marques Esse projeto dela, ela propõe a criação da Procuradoria Especial de Concursos Públicos como órgão não vinculado à Procuradoria do Ceará Vamos agora saber quem são os oradores que estão inscritos para o primeiro e segundo expedientes lembrando que cada deputado tem direito a falar por 15 minutos O primeiro expediente começa com o deputado David Durand que é do PRB O doutor Carlos Felipe do PC do B vem em seguida Renato Roseno do PSOL Leonardo Pinheiro do PSD deputada Fernanda Pessoa do PR e encerrando o ciclo de seis oradores do primeiro expediente o deputado Júlio César Filho do PTN Segundo expediente começando com o deputado Evandro Leitão do PDT ele é líder do governo aqui na Assembleia deputado Leonardo Pinheiro do PSD vem em seguida estão desocupados ainda até o momento a terceira, quarta e quinta vagas e por último a sexta vaga será ocupada para pronunciamento do deputado Júlio César Filho do PTN cada um deputado com 15 minutos tempo de liderança até o presente momento nenhum deputado está inscrito o Departamento Legislativo acaba de me entregar mais informações agora para atualizar a nossa informação vamos saber que sessões serão realizadas hoje três horas da tarde aqui mesmo no plenário 13 de maio acontece a sessão solene em homenagem ao atleta cearense Amanda Lisa ela foi eleita a melhor jogadora de futsal do mundo em 2014 é um requerimento da deputada Augusta Brito que é do PCdoB haverá hoje também mais uma sessão solene aqui no plenário 13 de maio às seis da noite para outorga do título de cidadão cearense ao radialista Evandro Nogueira é uma iniciativa dos deputados Zezinho Albuquerque é presidente da mesa diretora da Assembleia e do deputado Heitor Ferrer são essas as informações finais aqui do plenário 13 de maio Tiago Obrigado Jânio pela sua participação e as suas informações aqui no primeiro expediente Veja no próximo bloco mudança no cálculo do fundo de participação dos municípios preocupa prefeitos cearenses audiência pública discute a integração dos transportes públicos na região metropolitana de Fortaleza Nós voltamos já e as suas informações As exposições de artes plásticas, instalações, os artistas e suas obras estão no conteúdo do SIGAMI. Além de mostras de arte, o programa traz também um passeio pelo patrimônio histórico e cultural do Ceará. Os prédios, as praças e os monumentos estão em caminhos que mostram a trajetória da nossa gente. As mãos dos artistas contam histórias e elas estão todas no SIGAMI. Sexta-feira, às 7h20 da noite. Na TV Assembleia, canal 30, a TV do nosso povo. Sessão Solene realizada na Assembleia na noite de ontem, prestou homenagem à indústria naval cearense. A sessão Solene foi proposta em requerimento do deputado João Jaime, do DEM. Na justificativa da homenagem, João Jaime relata a trajetória de sucesso da Inácio, desde a construção em larga escala de embarcações de aço soldado eletricamente, até o desenvolvimento de técnicas construtivas inéditas. O parlamentar destaca ainda o protagonismo da indústria, após a crise da construção naval que afligiu o setor na década de 1990 e que atingiu não somente o Brasil, mas também os países europeus. Parlamentares e funcionários da empresa participaram da solenidade. Um dos principais homenageados foi o presidente da indústria naval do Ceará, Gil Bezerra. Ele recebeu uma placa comemorativa. A audiência pública debateu a integração dos transportes públicos na região metropolitana de Fortaleza. O encontro foi proposto pelo deputado Almano Freitas, do PT. Milhares de pessoas se deslocam diariamente de municípios da região metropolitana para Fortaleza. Segundo o IBGE, aproximadamente 115 mil pessoas entram e saem da capital cearense todos os dias por motivo de estudo ou trabalho. Esse deslocamento demanda tempo e dinheiro dos passageiros. Para facilitar a vida desse público, parlamentares sugerem a integração do transporte público da região metropolitana. O assunto foi discutido pela Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia. O debate foi proposto pelo deputado Almano Freitas. Nós temos que pensar o transporte público dessa região, não mais pensando no transporte de cada cidade, mas a integração do transporte de toda a região metropolitana para facilitar a vida do cidadão e da cidadã. Ao contrário da maioria dos casos, muita gente se desloca da capital para o município de Horizonte. De acordo com o secretário de planejamento do município, a cidade que tem um grande centro industrial atrai muita gente. Para ele, a integração no transporte é uma boa alternativa. É muito grande a importância, principalmente por dois motivos, pelos trabalhadores que vão e voltam diariamente para o nosso município e para outros municípios da região metropolitana, mas também para o exercício da cidadania do ponto de vista de mobilidade urbana. De Calcaia, partem diariamente mais de 52 mil pessoas para Fortaleza. É o maior fluxo de alunos e trabalhadores entre duas cidades no Ceará. Para o subsecretário de transportes do município, a integração vai ajudar a diminuir os custos operacionais e garantir outros benefícios. O veículo transcorre uma extensão territorial muito grande dentro de Fortaleza e isso incorre em custo operacional. Então, ao passo que você integra a demanda na entrada do município, diminui o custo operacional para o operador, diminui os engarrafamentos dentro da cidade de Fortaleza, diminui a poluição. Então, tudo isso visa uma eficiência de um modo geral do sistema. Os prefeitos cearenses foram surpreendidos com a mudança no cálculo do fundo de participação dos municípios. Uma comitiva vai a Brasília reivindicar mais recursos. Após a 17ª marcha em defesa dos municípios, que ocorreu em Brasília, os prefeitos cearenses trouxeram na mala a promessa de um aumento de 1% no fundo de participação dos municípios. A má notícia foi dada agora. A base do cálculo, que seria de 12 meses, acabou sendo a metade disso. Na prática, o reparse de 1% seria dividido em duas vezes. 0,5% pagos agora em julho desse ano e a outra parcela paga em julho de 2016. O problema é que o valor total da primeira parcela foi baseado de janeiro a junho desse ano e não nos últimos 12 meses, como esperavam as prefeituras. Estarei indo a Brasília dia 2, buscar toda a bancada do Estado, para que a gente possa ter de volta essa correção. Não vou dizer que ela venha pelo decreto, que a presidência da ADN, ali não tem mais como mexer. Mas trata-se de uma medida provisória, de auxílio financeiro ao município, para que os prefeitos que tinham se programado, que tinham se planejado, para que esse recurso fosse para cobrir algumas ações, o 13º salário, corra dessa noite e pudesse melhorar. O reajuste foi pactuado por meio da Emenda Constitucional 84, promulgada pelo Congresso Nacional. Com acréscimo, a União passa a transferir às prefeituras 24,5% da arrecadação líquida. Os prefeitos de todo o Brasil esperavam o repasse total do dinheiro, pois, segundo eles, o que é recebido é bem menor do que realmente é gasto na cidade. Temos agora, em julho, a folha do 13º, nós temos grande custo com a parte da saúde, que o governo federal também, nós somos obrigados a repassar quase que três vezes mais do que a gente recebe, para manter a nossa saúde contenta. A parte social também, nós temos vários programas que estão parados, sem repasse. Quer dizer, soma uma foto aqui, uma foto com a CMS pequena, que nós não temos empresas instaladas. Então, cada vez mais o nosso município fica em situação precária. O primeiro expediente termina aqui. Mais notícias sobre o Legislativo Cearense, você confere na nossa página na internet. O endereço está aí na tela, www.al.ce.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã. Se inscreva no canal. Este ano, o tema da Semana Nacional do Meu Ambiente é o uso consciente da água. Um açúcar especialmente importante para nós, que vivemos em uma das regiões mais secas do planeta. Por isso, é tão importante evitar o desperdício de água. Economize água no dia a dia, conserte os vazamentos. E reutilize água para levar pisos e regar plantas. Faça a sua parte. Cada gota conta. Todos juntos pelo uso consciente da água. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda. A forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos. E elimine os criadores do mosquito.